Eu lembro da gente nadando, brincando, vindo todo final de semana com a família toda pra cá. A gente nadava, andava de barco, brincava, brincadeira tradicional que a gente fazia. Se geram muito o rio e eles falam que vai demorar muito e eu não sei se eles vão ver ainda o rio livre. Eu queria ver todo mundo andando no rio, brincando. Antes a gente tinha toda uma alegria, apesar da gente ter perdido muita coisa em relação à nossa natureza, que é a nossa floresta, que é a nossa riqueza natural. O nosso rio esteve no presente de nossa vida, sempre foi saudado. Então essa lama, essa tragédia, esse crime ambiental que aconteceu, levou isso de nós. E a gente tem essa interrogação de quando a gente vai poder ter esse sorriso, essa alegria de volta, como era antes. Era lá que a gente se divertia, né? Era lá que a gente se encontrava, a gente reunia todas as tardes. Vinha gente do Autorã, vinha gente lá do Nacrehé, do Nacnenuque. E a gente se divertia na beira do rio, né? E no rio também. Para as crianças, é muito difícil aceitar isso como para nós que presenciamos. Todo riso que a comunidade tinha, foi-se embora, como as águas que vão e não voltam mais. O rio era muito divertido para nós. Como se diz, o rio é a nossa mãe. E agora, não é a nossa mãe mais, porque ele morreu. Quando dobra, eles começam a cantar um cântico do rio, que é o atu. Como que eu vou imaginar uma criança cantando a música do rio, para eles ir lá agora, cantar para o rio, que o rio já é morto. Aí agora, não tem como cantar, né, ela? Porque como não vai cantar com o rio poluído? Não tem como. Não tem como cantar com o rio, que é o atu. Quando tinha festivais, era ali que eles se enfrentavam, né? Então era muito emocionante aquela época. Hoje você não vê nenhum índio à beira do atu. É triste. Isso mudou os costumes, né? Você tinha uma juventude que tinha acesso a esporte, a lazer, internos aqui, a prática de exercício físico, natação no rio, a própria caça, pesca. Eles eram organizados entre eles. E aí, com essa questão da poluição do rio, eles começam a buscar outras formas de se divertirem, outras formas de exercitarem. Às vezes, não vão encontrar. Então, cada um se isola na sua casa, da maneira que pode, né, vivendo o seu luto individual, tentando entender o que está acontecendo, de alguma forma. E isso tudo vai mudar a cultura. Cheguei da escola agora, meu objetivo é ir pescar. E hoje, o que é que eu faço? Não tem nada para fazer. Estresse, obesidade, depressão. Tudo isso é causa na memória da gente. É muita tristeza, né? Porque aqui já pescaram, já teve muita água aqui que servia para várias coisas e hoje em dia não tem nada. Cada vez mais só vai piorando. Eles nunca fazem nada para nos ajudar, só faz para piorar. Se continuar desse jeito, acho que não vai dar, não. Não tem mais vida. Vai ser só mais um pedaço de deserto. O nosso povo é conhecido por ser um povo guerreiro, muito lutador e tudo, mas é um povo muito alegre, sabe? É um povo que gosta muito de alegria, de festa, de contar histórias. Mas ao longo do tempo, o nosso povo vem passando por muitos problemas de destruição do meio ambiente, de imposição cultural. Mas mesmo assim, o nosso povo sempre procurou manter essa alegria, buscar esse sentimento de felicidade. Até porque para nós, o parente não pode ficar triste. Porque quando esse mundo começa a ficar muito ruim, os espíritos acham que aqui já não é lugar para nós. Vida? Não tem vida nós agora. Mataram o quê? Mataram o nosso rio, tudinho, e doce. Por que que dá dinheiro para a gente? Dá dinheiro? Para comprar oito feijos. Não precisa disso não, olha. Mataram. Mataram em cinco dias. Nosso rio, doce. Mataram nos peixes, tudinho. E para que isso? Dinheiro? E agora o povo se vê nessa situação, então é uma coisa que eu vejo como desesperadora mesmo. Dinão Guitekrupliaren, tarut é veme, tarut é creme, tem mim alikerpanhárem. Darut é veme, tarut é creme, ambime arem. Tarut é creme, ambime arem. Sinão de undunacat, tarut é creme, mairem. Sinão de undunacat, tarut é creme, mairem. Muitas pessoas vêm aqui na aldeia e conversam com o nosso povo e falam Ah, tal, aconteceu isso, mas eles indenizaram vocês, né? E é muito pouco isso, né? Porque eles não podem dar para o nosso povo uma coisa que se perdeu, sabe? E daí é que a gente começa a esquentar a cabeça. Que o povo não pode entristecer, né? O povo não pode ficar com a cabeça baixa, então a gente tem que bolar a estratégia constantemente de como voltar a ter alegria, de fato, não uma coisa disfarçada, sabe? É até difícil de estar conversando porque o povo ainda está buscando alguma alternativa, alguma solução para tudo isso. A gente pode entender como uma coisa muito, muito séria que aconteceu com o povo Krenak é a ausência total do Estado. Ao invés deles se implicarem na questão, eles se retiraram, né? E passaram a administração desse desastre, né? E de todas as suas mazelas para as próprias empresas. As populações de forma geral e principalmente os indígenas e os Krenak, que foram os mais atingidos, eles sentem toda essa tragédia, né? De uma forma muito distinta daquela que o acordo, né? Que a Fundação Renova, que essas empresas estão dispostas a reconhecer. Então, toda essa dimensão imaterial, essa dimensão espiritual, né? A construção mesmo de um sentido de vida, né? De um mundo que esses povos têm, né? Ele não é levado em consideração, né? Porque a lógica que está sendo colocada nessa reparação é uma lógica que faz parte de um modelo ocidental, né? De um modelo que é um modelo, enfim, corporativo, né? Ditado pelas lógicas e regras que essas empresas, né? Às quais essas empresas estão submetidas, né? Não é a lógica dos Krenak que está sendo levada em consideração na reparação. A alegria que tinha antes, hoje a gente não tem mais. O rio, na verdade, é o significado do Krenak. Muitas gente mesmo estão em depressão por conta de ter aquele ritual com o rio, de ir lá tomar banho. Antes tinha muito. Muitos córregos, algumas cachoeiras, mas todas estão secas. Hoje mesmo só tem essa aqui, ainda por cima, secando. As empresas que causaram tudo isso, né? Vale, Samargo, o governo, eles já têm a solução, já. É simplesmente colocar projetos de sustentabilidade, alternativas financeiras. Isso é o mínimo. Eles têm que entender que isso é o mínimo. Entender também que o nosso povo é um dos únicos povos que sobraram ao longo de todo o Rio Doce. Uma cultura bacana, que tem muito para poder compartilhar, sabe? É buscar ter essa paz que está tão longe, mas que não é uma coisa impossível. E tentar injetar um pouco de alegria nesse povo aí fora, de paz. E ver se esse pessoal começa a ser um pouco mais gentil uns com os outros, com as pessoas. Porque fazer isso que eles fizeram é de uma maldade sem limite, né? Eu acho que tira perspectivas de vida, né? Porque antes a gente estava acostumada a ter uma rotina, né? Hoje eu sei o que é aprender a nadar no Rio, aprender, tenho lembranças de tudo o que já aconteceu. Os meus filhos e as gerações futuras nunca saberão o que é o Rio Doce para eles, né? Porque eles têm aí uma margem de tempo esperando que daqui a um tempo vai limpar. Mas o Rio Doce nunca vai ser o mesmo. Entendeu? O Rio Doce é o Rio Doce é o Rio Doce, né? O Rio Doce é o Rio Doce, né?